oito horas trinta e seis minutos em Campos, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, Campos que amanheceu com o sol brilhando mais forte hoje, né? Estamos no outono brasileiro e a previsão pra hoje é de tempo é parcialmente nublado mas com a predominância do sol e segue assim ensolarada aí nesta manhã de quinta-feira, dia vinte e cinco de maio, já com temperatura em vinte e um graus aqui no centro com oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, voltamos pro fechamento da edição de hoje com a irmã Luzia Alves de Carvalho que é diretora acadêmica do Senza e com a Juliana Falcão que é coordenadora do curso de pedagogia do Isi Senza e também assessorando hoje a irmã hoje não, você tá com a irmã Luzia direto como você falava aqui com a gente Luzia é esse tempo todo desde que eu entrei lá que legal que bom assim como a irmã Luzia também esteve com a irmã Suraia manhã, tarde e noite também desde 1969 eu saí depois no tempo do mestrado eu fiquei cinco anos num colégio menor em Macaé porque pra fazer a tese a gente teria a dissertação teria que ter um tempo maior dedicado então eu fui para uma escola menor e voltei continuo aqui devo estar aqui uns 40 quase 50 anos aqui na escola então tem toda a cultura da escola que a gente vai vivenciando e fica mais fácil então eu convivi com a irmã Suraia esses tempos todos eu digo que ela é minha alma gêmea ah, perfeito perfeito então a gente trabalhou muito junto sintonizamos sempre ela com grande entusiasmo com grande entusiasmo sempre querendo uma festa melhor que não é mais uma festa do auxiliadora é uma festa da cidade já está na cultura de campo já extrapolou para os alunos também já é uma cultura mas faz parte deles sim, sim já extrapolou o muro né, Rodrigo? sim, sim para além dos muros da escola com certeza do centro é, e aí a gente falou desse pré-anúncio né, dos dos 100 anos do instituto que é em 2025 mas ah, 2025 parece estar um pouco longe mas não, né quando se trata de uma festa de uma celebração começa, né começa antecipadamente os 100 anos em que data exatamente? 1925 22 de fevereiro 22 de fevereiro 22 de fevereiro de 1925 quando as irmãs chegaram aqui naquela ali na Salvador Correia tem um prédio que é exatamente o prédio dessa época e a família de doutora Elza né, irmã recebeu as irmãs que chegaram aqui e começou a história da auxiliadora é as irmãs fazem parte da congregação as irmãs até almoçavam né quer dizer eles mandavam a refeição para as irmãs Elza Landim que é a mãe de Bede então a gente diz que lá é filial é filial então é uma presença assim de coração sim e aí aí então e aí surge lá o colégio isso no início só para as mulheres né em regime de internato e começa a história com essas irmãs que vieram a escola menorzinha aquele espaço todo lá era um sítio então elas passavam era em regime de internato estudavam ficavam ali o dia todo e era uma chácara grande que ia até o Laura de Vicunha depois é que foi feita aquela abriram a rua mas era uma coisa só é uma grande chácara adquirida pelas irmãs salesianas e a senhora irmã Luzia não é de campus como é que veio eu sou de Minas sou de município de Mariana ah sim mas agora eu já sou campista é sim já tem o título ainda não não tem o título cidadã não tem o título não tem o título vamos resolver isso agora vamos resolver isso agora gente não pode não tem como mas a gente pertence a uma grande província não é o Brasil tem agora três províncias e nós pertencemos a província de o centro é Minas Gerais Minas é Minas Goiás Mato Grosso Distrito Federal Espírito Santo Rio de Janeiro eu digo não não vou voltar para Minas vou morrer aqui não tem como a irmã Luzia voltar mas a gente não deixa não tem como deixar a irmã Luzia a gente falou participou também a gente vai falar depois um pouco sobre o Zicenza que a senhora também tem lá a diretora desde a origem do Zicenza e nós quisemos o curso de pedagogia irmã Suraia eu também nós temos que começar pelo curso de pedagogia e hoje nós estamos felizes tivemos uma turma agora bem grande do curso de pedagogia ao incremento de formação de professor nós estamos precisando muito com essas crianças que estão vindo hoje com vários problemas consequência do tempo da pandemia de tudo isso nós estamos então trabalhando nessa formando professores porque tem que ter na sala em geral quando tem aluno especial tem que ter a professora e mais ajudante a gente estava falando sobre isso ontem aqui ontem a gente estava falando sobre isso porque durante muito tempo a academia as escolas não prepararam os profissionais de educação para lidar diretamente com isso e aí criou-se a figura que teria que tem que ter um auxiliar um monitor um ajudante só que muitas vezes o próprio professor não sabe lidar com essa situação de uma criança atípica muitas vezes então se cobrava muito essa preparação essa capacitação porque não dá mais para o professor hoje alguns acharem que mas eu não aprendi isso porque não tem mais como hoje por exemplo nós priorizamos a formação do professor a formação contínua na educação infantil todas são psicopedagogas também e no fundamental e todas as coordenadoras são psicopedagogas para justamente preparar durante eu acho isso durante esses 100 anos quase 100 anos a escola se propõe a isso a estar atendendo as necessidades da comunidade da população educacional social em todos os âmbitos então à medida que a gente foi percebendo que a gente estava recebendo esses alunos e que existia essa demanda e que novas vão surgindo novas formas da gente conhecer saber das crianças cada vez mais cedo como a gente pode ajudar em todo o processo de aprendizagem a gente foi se especializando então acho que o Senza tem muito isso a gente é tradição pelo tempo mas a gente também é inovação a gente também é modernidade a gente também é tudo isso que traz de novo de acompanhamento e um grande laboratório eu ia chegar nesse ponto porque o curso de pedagogia que forma os professores não só para a escola mas para a comunidade é o nosso laboratório é onde a gente aprende experimenta e cresce estuda a partir de experiências vivenciadas na própria escola hoje nós somos referências as escolas em campos nos procuram quando precisam de um monitor quando precisam de um professor porque sabem da qualidade da formação nós temos a formação aprovada desde 1938 nós temos a formação de professores e agora com a pedagogia com o Isicensa nós começamos com a pedagogia e então há essa necessidade de formar o professor é a nossa paixão quando nós abrimos o Isicensa 2001 não é nós irmã Soraya disse nós não queremos ser mais uma faculdade em campos nós queremos oferecer o melhor o melhor então essa é uma característica nossa procurar fazer não vamos dizer somos ah melhor mas queremos ser sempre fazer o melhor de nós e essa característica existe no Isicensa com os professores de todos os segmentos essa paixão pela educação a vivência do nosso sistema educativo baseado na razão religião e amor a amizade então não tem por onde escapar nós estamos na sala nós estamos no pátio nós estamos no teatro nós estamos na festa nós estamos na ciência na cultura na pesquisa é e com essa questão da humanização que muitas vezes falta né que a gente às vezes operacionaliza tantas coisas tudo muito operacional que não precisa ter mas essa questão da humanização da proximidade isso é muito importante falando sobre o Senza hoje o Senza ele como você falou ele tem todos os segmentos ele começa lá até chegar ao instituto hoje mais ou menos quantos seriam os alunos envolvidos em toda a estrutura do Senza mais ou menos 1.600 a escola tem 1.400 1.600 e mais a faculdade agora com o EasySense nós estamos com quase 4 mil com o EasySense nós estamos com quase 4 mil é muita responsabilidade é muita responsabilidade eu queria destacar um ponto que desde aquela época 1938 40 por aí nós começamos também com educação de adultos aí existia uma fábrica de tecidos ali perto da escola não me lembro a rua mas começamos com o trabalho formação para o trabalho e foi assim muito elogiado pelo próprio governador da época tanto o curso normal equiparado ao instituto de educação do Rio de Janeiro e depois também elogiado pelo trabalho com os pobres formação com o curso noturno para as pessoas principalmente aquelas que trabalhavam na fábrica então essa preocupação com o pobre é característica do sistema salesiano de Dom Bosco Mazzarello e nós também então além disso você nos falou no bastidor sobre a vertente social estrela do amanhã né ele criado por Beth Landini e existe até hoje com ginástica olímpica basquete vôlei handball e os alunos de destaque são crianças pobres as crianças em destaque no projeto elas tem bolsa na escola a gente tem um programa de bolsas na escola você estava falando da responsabilidade a nossa responsabilidade é com a educação mas também tem toda essa questão social o Senza hoje tem bolsa do esporte tem bolsa tem o atendimento lá com assistente social no final do ano tem um prazo certinho que é publicado o edital de bolsas então quem deseja quem tem vontade de estudar lá passa por essa entrevista tem dos critérios e pode estudar lá a gente recebeu muitos alunos bolsistas esse ano né irmã então a gente esse lado da humanização é uma escola aberta a gente conhece os alunos pelo nome a gente atende aos pais né a gente está ali todos os dias o nosso atendimento é diário diário e acolhe esses alunos também porque às vezes a realidade dele é diferente então acolhe integra né não existe aluno bolsista aluno do esporte aluno da arte aluno todos são alunos do Senza e a gente vê essa integração na festa vê essa integração nos jogos nas olimpíadas nos eventos em tudo isso há uma mística que sustenta a auxiliadora a gente vê passa curso passa curso passa isso passa escola e o Senza está de pé Maria realmente ali ela passeia sobre o nosso telhado ela é essa é a minha casa daqui sairá a minha glória então a gente está permanecendo com a grande alegria essa paixão essa mística perpassa todo o corpo docente e as pessoas que passam pela escola a paz pessoas jovens ainda meu filho vai estudar aqui meu filho vai estudar aqui você vai lá na educação infantil você vê todas as crianças e os paizinhos e mãezinhas novas são ex-alunos que estão trazendo outra coisa importante também que ela não fala mas eu vou falar é a parte pedagógica irmão Luzia é a alma do pedagógico da escola e a escola não andaria não ia para frente se não tivesse alguém que pensasse assim irmão Luzia ela é a frente do tempo dela quando a gente acha que a gente está abafando conhecendo tudo irmão Luzia vem com um livro novo uma reportagem o jornal que ela viu na internet isso desafia a gente a buscar sempre o melhor o conhecimento a avançar então ela está sempre em busca do melhor sistema de ensino de como a gente vai trabalhar irmão Luzia já falava de ensino híbrido irmão Luzia já falava de novas tecnologias antes da pandemia antes de tudo isso acontecer na pandemia lógico que a gente enfrentou muitos desafios mas a gente já conhecia muita coisa de tecnologia porque a irmã Luzia já colocava todo mundo para estudar já falava sobre isso então isso também é muito importante você mesmo tinha trabalhado conosco com um curso justamente em dezembro de 19 de 18 então os professores já estavam antenados então assim a gente tem todo esse movimento tem Beth que está lá com a gente na parte administrativa da vice-direção que também trabalha muito próximo com o pedagógico então as necessidades o que a gente pensa ela vai lá leva para a irmã Rosa discute as duas juntas enquanto direção a gente tem um apoio muito grande da direção para trabalhar porque enquanto professor enquanto diretora pedagógica a gente pode sonhar mas se não tiver uma direção que acredita então tem uma equipe de professores que integra com a gente também que mergulha com a gente nesses projetos nessas inovações essa é a história do Senza uma escola que está sempre em movimento buscando sempre crescer inovar e as coordenadoras todas passaram pela escola são ex-alunas alguns vieram até do Laura de Vicunha mas cresceram ali dentro depois vieram para o cidadora e continuaram esse trabalho são pessoas que já são não são novinhas na escola tem do esporte tem coordenadora que foi do esporte que era atleta do Senza cheios de garra e vieram para a coordenação trabalhando com esse mesmo entusiasmo de sempre é o Senza que se destaca também pelo esporte pelo espaço que tem que o ginásio do Senza com certeza é o melhor que tem para a prática esportiva acho que não tem hoje em campos tem o Instituto Federal Fluminense tem mas acho que como é lá o Senza de estar sempre inovando de estar sempre melhorando a estrutura da quadra de basquete de tudo às vezes falta esse espaço em campos e é isso que a gente está falando é a formação de cidadão porque às vezes você não forma nem lá um atleta profissional alguém que vai viver da arte profissionalmente mas você forma uma pessoa um cidadão que vai contribuir porque lá ele aprende valores também lá ele aprende além das atividades culturais esportivas ele aprende a questão do valor e vocês tem isso muito puçante o tempo todo eu estava olhando o trabalho e vi recentemente que foi inaugurado mais uma capelinha lá por exemplo vocês estão sempre atrelando essa modernidade é interessante que essa capelinha a gente colocou o nome Maim Maim vem de Madre Mazarelo era o apelido de Madre Mazarelo quando a gente está próximo de uma pessoa a gente chama pelo apelido então é um espaço pequenininho porque a capela às vezes fica um pouco mais distante então é mais central e é uma capela de oração ali podem ir todas todos que desejam tem um espaço para quem é católico tem um espaço para quem não é católico é um espaço de oração onde a gente vai agradecer onde a gente vai pedir onde a gente vai ficar em silêncio a gente brinca com eles pode pedir também antes da prova pode dar uma passadinha lá também é bom mas só pedir também é pode passar antes e depois quando vier o boletim também passa lá para agradecer opa tem que estudar porque tem outro ensinamento de Jesus orar e vigiar não adianta só orar tem que vigiar ou seja tem que estudar só orar meu Deus me ajuda que não vai te ajudar assim com facilidade agora outra parte importante é o agradecimento depois também não custa nada isso é uma coisa que a gente também fala muito com eles ontem por exemplo durante a novena a gente percebeu isso o terceiro ano ontem então estava com essa de agradecer agradecer pela história agradecer pelo espaço agradecer por estar ali pelas conquistas pelos desafios isso também é muito presente na escola você falou em esporte o esporte é a paixão dos alunos e nós fizemos os jogos de outono houve uma grande participação eles ficaram lá até da noite até 22 horas jogando e se não podem ver uma bola se deixar eles querem ficar lá o dia inteiro tem um intervalozinho estavam jogando vôlei jogando fazendo outros esportes é uma a integração foi muito interessante os jogos de outono é dos dos senza os alunos dos senza os jogos eram a noite quem estavam lá os alunos da faculdade dos senza gente eles faziam torcida educação física queria ser técnico tem atleta tem atleta tem atleta também que inclusive participa de competições dos senza com destaque leva o troféu é sim porque atlética é mais que a concepção do esporte eles acabam transformando mesmo numa uma família tem torcida organizada coreografias para participar da torcida e a própria torcida é uma competição tem a competição entre as torcidas sim com a apresentação é muito bacana essa integração e só para a gente poder concluir que está na reta final só para a gente entender então tem do maternal ao ensino médio no centro do pré-maternal do pré-maternal que é um ano e meio até o terceiro ano ao terceiro ano tem educação integral não integral não integral não sim então mas a senhora falou da formação de professor isso é hoje ainda existe essa existe no curso de pedagogia porque o normal a nível médio nós não oferecemos algumas escolas minha esposa fez o primeiro que teve lá do normal superior não me lembro mais o ano mas aquilo foi foi 2004 foi no início do ISE porque ainda existia o normal superior depois veio uma lei e se transformou em pedagogia pedagogia porque o normal superior ele era dividido em educação infantil e fundamental então você só tinha uma habilitação ou outra com a formação em pedagogia uma formação mais plena eles fazem pedagogia e muitos fazem psicopedagogia depois então a nível de ensino médio é necessário uma especialização formação de professor a nível de ensino médio nós não oferecemos oferecemos a nível de graduação entendi e aí o ensino médio a gente está vivendo toda essa movimentação aí que é um desafio para todo mundo não sei como é que está sendo lá mas é um desafio e provavelmente em algum momento outras alterações vão acontecer para adaptação porque a gente está nessa fase de adaptação ainda e aí depois vai para o Instituto Superior que são quantos cursos porque a senhora falou assim começou lá com pedagogia mas hoje já são quantos nós somos 12 cursos são 12 cursos administração direito enfermagem educação física fisioterapia psicologia pedagogia engenharia de produção mecânica e civil falta o que direito agora tem direito direito uma grande procura uma grande procura caramba então cresceu muito mesmo né e o Ize a gente recebe alunos da escola né que continuam lá na instituição e a gente recebe muito aluno de fora hoje a gente tem um público muito grande que não é da escola né até maior e até de escolas públicas também então o Ize hoje é uma casa que acolhe muita gente às vezes fala assim ah difícil estudar no Ize não é difícil estudar no Ize não é impossível estudar no Ize a gente tem programa de bolsas também né tem bolsa científica tem bolsa atleta tem bolsa do Sebas tem o Fies tem tudo isso então a gente recebe bastante aluno lá meus filhos fizeram engenharia de produção lá o GEMES e vindos da escola pública isso é antes eles fizeram o João Marcelo Martins a gente recebe muito aluno das escolas públicas sim João Pessoa João Pessoa tem muito aluno do João Pessoa do Liceu do João Barcelos muitos alunos das cidades próximas a campus também São João da Barra aqui Samã muita gente Itaperuna Ah sim vem pessoal do Presidente Kennedy Presidente Kennedy São Francisco é então acho que a gente chegou na reta final gostaria que vocês reforçassem o convite né Cláudio para que as pessoas para a grande festa de Amanhã de Marina e para que já esse prenúncio para a gente começar a se preparar para os 100 anos do Senza que a gente rapidamente trouxe um resumo do que é essa história dos 100 anos que com certeza vai ser aí um daqui para frente celebrado em vários momentos né porque festa vocês sabem fazer né então vocês gostam de fazer envolvem todo mundo então tenho certeza que vai ser um grande um grande momento também né esse clima que a gente vive de alegria é uma característica nossa né alegria então esse clima todo de 99 anos está fazendo surgir um grande interesse uma vontade imensa de fazer festa de viver em festa a gente vive em festa mas trabalha também a ciência a cultura de um modo geral todos os aspectos a paixão é grande é compaixão assim como na fé né não adianta a fé sem a caridade a fé vazia a fé oca né você precisa da caridade para materializar para concretizar a sua fé é importante a fé mas sem a caridade e que é essa parte também que eu ia multiplicar o que está propondo sim esse espetáculo né sim o propósito todo desse ano exatamente multiplicação dos pães a fome isso aí que está grande convidar todo mundo para estar lá quem não conseguiu o convite não precisa ficar triste é só entrar no Instagram do Senza né e acompanhar por lá chega lá a pessoa que recebe no portão também conhece claro evidente que tem todo um controle de segurança e isso é bom salientar a gente vai falar 1.400 mas quase 4.016 todo mundo realmente quiser estar presente as famílias as crianças da educação infantil do fundamental primeiro segmento elas não fazem parte desse grande coral não estão lá por segurança são muito pequenininhos mas elas desejam ir com os pais os pais levam sem problema nenhum então assim o volume de pessoas é muito grande então a gente tem um controle de ingressos em função da segurança né das quantidades de pessoas que pode estar ali dentro tudo isso eles participaram das novenas dos dias da novena mas a festa vão os alunos de sexto ano para cima e eu queria reforçar uma coisa também que muita gente tem vindo morar aqui em campos vocês estão recebendo alunos novos por conta do Porto do Sul por conta de outros investimentos que estão chegando na região só que muita gente não sabe do acesso também à capela do Senza que é linda também né e as celebrações lá acontecem em que dizem é aberta a toda a comunidade domingo às 11 da manhã tem a missa dominical e ela fica aberta a porta não pode ficar aberta não é de dia mas as pessoas que entram pela portaria podem rezar ontem dia de Nossa Senhora Auxiliadora várias pessoas estiveram lá na capela mandaram flores enviaram flores levando flores fazendo suas orações agradecimento durante o dia mas a missa que as pessoas podem acompanhar domingo às 11 da manhã legal bacana gente pena que já acabou o papo muito bom melhor ainda seguramente é esse mega evento que vai ser porque eu acho 220 pessoas envolvidas aí só para o palco né já é uma coisa extraordinária e se for contar naturalmente passa de mais de 250 pessoas envolvidas com todo o processo e eu quero aqui agradecer a vocês mas sobretudo mandar um carinho especial um beijo muito especial para a Beth Landin que eu tenho verdadeira admiração por ela pela competência pelo dinamismo que ela impõe foi secretária municipal de educação e vocês falam em né vocês falam com ela você estava lá também então foi um desafio é secretaria de educação você estava lá também muito bem eu sou filha da casa então é isso mas você fala em questão de futuro Bete Landin naquela época ela foi secretária no governo Alexandre Mokaibe foi em 2006 faz a conta você estava lá com ela você sabe melhor do que eu ele está fazendo ele quer que eu faça a conta não faz a conta da tecnologia esquece data vamos pula essa parte eu me lembro bem que teve um evento no Trianon onde vocês lançaram lá uma reunião virtual e aula virtual com os professores e Bete ela Bete assim para quem quer entender quem é Bete Landin quem conhece de comunicação rádio ou internet celular sabe que uma das áreas mais complicadas para se ter sinal em Campos é Santa Maria Santo Eduardo lá em cima no alto que sobe depois desce então faz aquele né é aquele complicador para o sinal chegar até lá muito difícil só rádio AM que vai pelo chão e aí é diferente televisão celular FM isso tudo é uma dificuldade e a Bete mandou vamos fazer de Santa Maria me lembro tinha professor de Santa Maria participando daquela conexão isso você fala lá em 2006 cara nós estamos em 2023 no pós pandemia que assim acelerou que turbinou que dinamizou esse acesso às redes de forma extraordinária acho que hoje não tem mais um cantinho desse planeta que não tem uma pessoa com um smartphone né então você vê a 17 anos atrás duas décadas quase a Bete já trazia essa coisa online para a rede pública você vê né então sempre à frente do tempo então vocês são realmente fantásticos e por pessoas fantásticas assim como vocês tem uma escola na Irmã Suray Irmã Luzia então a gente veio aprendendo com ela assim não tem a dúvida eu queria ressaltar aqui também que ao lado da Bete está a Irmã Rosidália como produtora boa como produtora e da festa e apoiando-nos em todos os momentos em toda estrutura e infraestrutura necessária e acompanhando como vão os ensaios como está acontecendo quer saber de tudo e ela que bate martelo lá né nos nossos sonhos nos sonhos de Irmã Luzia nas festas Irmã Rosa está lá para apoiar para estar junto e muito bom bom então agradecer a vocês e tem aquela a assessora da Bete menino que não posso esquecer Eleonora 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 não esqueci seu nome não é porque eu sou deficiente mesmo essa parte aí como eu falei ontem extremamente atenciosa Eleonora é fantástica Eleonora você liga para ela até na hora é um negócio assim impressionante nunca está indisponível então um beijo não tem como dar errado as coisas também quando acontecem não é por acaso essa história de sorte isso aí é meio complicado seu filho isso foi Deus foi Nossa Senhora como vai como está indo isso quem está participando como é que vai olha ela é proativa ela não é reativa ela é proativa antes de você pedir ela já vem com a solução um beijo para vocês muito obrigado Irmã Luzia Aldo de Carvalho prazer imenso poder conversar com a senhora aqui eu que já tive a oportunidade de conversar várias vezes com você também Rodrigo eu já vim aqui uma vez falar sobre o curso formação de professores sim 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 então e assim a gente que já falou várias vezes com a saudosa querida eterna Suraya Shalub irmã Suraya Shalub hoje a gente tem o prazer de recebê-la aqui renovando essa força espiritual que vocês têm esse carisma essa coisa fantástica a gente já sente em todo momento ela está presente ela acompanha a gente sabe é a comunhão né amém aqui lá em cima eu quero agradecer a oportunidade da Folha da Manhã pra que nós pudéssemos divulgar a festa e contamos com a presença de todos que desejarem lá estar conosco celebrando Maria nossa mãe amém vamos estar lá se Deus quiser e Juliana Falcão obrigado pela sua presença mais uma vez simpática alegre feliz aqui com a gente bom dia e sucesso lá na festa muito obrigada nossa senhora auxiliadora protejam amém todos vocês Rodrigo a você muito obrigado e até amanhã às sete da manhã amanhã às sete agradecer mais uma vez todo mundo que ficou com a gente em 98.3 aquelas pessoas também que acompanham a gente nas redes sociais não só aqui em Campos mas todo mundo aqui da região São João da Barra São Francisco São Fidel São João da Barra que divulgou agora o Circuito Junino que é uma grande celebração que envolve esta parte religiosa divulgou toda a programação tanto religiosa quanto cultural dos três santos que acompanham esse mês agora o Circuito Junino e a festa bastante movimentada grande vai acontecer não só lá em São João da Barra mas também em algumas localidades do 5º Distrito esse fim de semana também tem a festa de Maria lá de degredo que também já é uma tradição ali em São João da Barra então manda um abraço para o pessoal eu falo São João da Barra sempre que sou lá de Gruçaí então sempre ficava puxando uma sardinhazinha para lá ele puxa para lá mas um abraço a todo mundo e amanhã a gente está de volta amanhã quem vai estar aqui com a gente é o Fábio Ribeiro falando um pouco desses bastidores da Câmara o Fábio que não está mais na Câmara mas está constantemente sendo lembrado por lá mas pegou massa de pôr né está apanhando e amanhã ele vai estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre todo esse cenário será que sentem falta dele lá na Câmara então a gente vai perguntar isso aí amanhã ele vai estar aqui com a gente a partir das 7 horas participando do programa e lembrando que amanhã a festa a gente vai estar também trazendo um recorte não vai dar para mostrar a festa toda por conta do horário de fechamento do jornal mas a gente vai estar trazendo também um recorte da festa de Maria a gente vai estar trazendo na edição de sábado da Folha da Manhã Rodrigo obrigado então até amanhã às 7 da manhã com o Fábio Ribeiro conforme você falou depois você fala que você bota fogo no parquinho você acha ruim e a gente vai conversar com o Fábio amanhã então aqui ao vivo a todos muito obrigado pela audiência pelo carinho você continue ligado é claro aqui na programação da Folha FM a gente volta amanhã no oferecimento de Proteus Unimed Campus Laboratórios Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar